Nesse vídeo a gente vai fazer uma introdução breve ao R. A primeira coisa que você vai precisar é instalar o R na sua máquina. Deixa eu checar a gravação aqui. Então, primeiro você vai procurar R-Project. Você precisa de dois componentes. Um é o R, que é o motor da história, né? E o outro é um shell chamado R-Studio. Então, você vai entrar aqui no R-Project for statistical computing. Você vai ir nesse link downloadar. Aí você escolhe um espelho aqui, sei lá, o da USP. E você vai baixar o R adequado para o seu computador, o Windows ou Mac, né? Então, se fosse para o Windows, pegaria o R-Base aqui. Instalaria essa versão 4.0.3. Tá certo? Uma vez que você fez isso, instala direitinho, segue tudo aí. Aí você vai para o R-Studio. Você vai baixar. É gratuito também. Os dois são softwares de código aberto e gratuito. Então, você vai pegar aqui nos produtos aqui, products. Você tem esse R-Studio. The Premiere IDE for R. Clicando nesse cara aqui. Premiere. E aqui você vai instalar esse cara. Você vai instalar o desktop, tá? Esse server aqui, ele é para outras aplicações. Deve você fazer conexão remota, tá? Tá bom? Você vai pegar esse R-Studio Desktop Open Source Edition, tá? Tem pressões que você tem em contratos anuais de suporte e tal, você não precisa, tá? Bom, aí você feito isso, você inicializa o seu R-Studio, né? Então, como é que funciona a história aqui? Então, deixa eu criar um arquivo, tá? Você cria um arquivo em algum lugar, você salva ele. Então, vou salvar ele como uma pasta que eu tenho qualquer aqui, vou ver. Então, desktop, vou chamar de Draft Tutorial. R, usar R maiúsculo como extensão do arquivo. Então, qual que é o básico aqui dessa história, né? Dá para personalizar essa ideia aqui, né? Ideia significa Ambiente de Desenvolvimento Integrado, né? Então, essencialmente, do jeito que eu padronizei aqui, você pode, na sua sessão aqui, nos... Você pode, perdão aqui, onde é que tá isso? Session... Aqui... Onde é que tá os options? Profile... Aqui, Global Options. Você pode mudar a aparência dos painéis, você vê que eu modifiquei em relação ao default aqui, né? Isso tá sempre mudando também, conforme as versões vão andando. Você pode dizer onde que fica o quê, né? Essencialmente, tem dois painéis que são cruciais para a gente. Esse aqui em que eu vou escrever o código, tá? E esse aqui em que eu posso rodar as coisas diretamente e é onde eu vou ver os resultados. Então, um é o console e o outro é onde tá o meu código, tá? Esse ambiente do RStudio é incrivelmente poderoso, assim, ele... Ele, além de rodar arquivos R, você pode rodar Python aqui dentro. Então, na hora que você vai criar aqui, por exemplo, você pode rodar arquivos em C++, você pode rodar Python, Então, você pode rodar uma Query SQL aqui dentro. Aquilo do Stam para fazer inferência Bayesian, né? Fazer MCMC. Então, é bastante completo, assim. E ele faz... Ele tem os Lootbooks também, né? Tem Markdown. Então, dá a fazer muita coisa aqui dentro. Então, ideias básicas aqui. Hashtag significa comentário, né? Então, o que vem depois do hashtag ele não roda, ele é ignorado, é simplesmente um texto que você pode escrever aqui. Então, introdução ao R. Uma primeira coisa que você pode fazer é usar o R como uma calculadora. Então, olha só. Escrevi um mais um ali, né? Vou dar Ctrl Enter. Então, se eu quero rodar a linha em que eu estou, eu dou Ctrl Enter, tá? No Mac, acho que é Option Enter. Tem que verificar, não tem um Mac aqui. Então, um mais um, dois, né? Não sabe fazer o mais um pra gente. Então, essa é uma ideia básica. Uma outra ideia é que, por exemplo, imagina que você tenha um mais dois vezes cinco, né? Então, isso aqui dá 11. Mas, imagina que você queira executar apenas um pedaço da expressão. Por exemplo, só o dois vezes cinco. Você pode usar o Shift e a seta aqui, ó. Aí você marca só o pedaço que você quer. Deixa marcada a seleção. E dá um Ctrl Enter. Quanto menos você utilizar o mouse, mais o processo de... Vai ficando fluido para você, tá? Evita ficar clicando, usando o mouse e o menu. Aprenda os atalhos aqui do R Studio. Então, Ctrl Enter para rodar a linha. Uma vez marcada uma seleção do código, eu posso rodar só esse pedaço. Isso é extremamente útil. Porque você pode verificar só um pedacinho do código que está fazendo o que você pediu para fazer, tá? Aí uma... Uma primeira ideia aqui. É a ideia do operador de atribuição. Que é essa setinha, tá? Então, por exemplo, se eu falo X recebe quatro. Na hora que eu pergunto o X, ele vai falar que o quatro está lá. Eu posso ser mais explícito, mandar imprimir o X. Dá na mesma aqui, né? Então, esse cara aqui é o operador de atribuição. Você também pode escrever X igual a quatro para ser X recebe quatro. Mas, aqui no curso, a gente padronizou de usar a setinha, tá? Ela funciona para o outro lado também, que é uma coisa meio divertida. Então, se você falar aqui, vai vir o 23 ali, tá? A setinha funciona para os dois lados. Então, esse operador é o operador de atribuição, essa seta, né? Um outro operador importante no R é o operador de concatenação. Se você quer criar uma lista de coisas, um vetor, grupo de coisas, você vai usar esse Czinho. E dentro deles, você coloca os objetos separados por vírgula, né? Então, por exemplo, se você olhar agora o conteúdo do X, olha como eu estou fazendo. Estou dando X e estou dando Ctrl Enter, tá? Então, o conteúdo dele passou a ser um, dois, três. Aqui, tá? É... Outro operador importante que a gente usa bastante é o operador de sequência. Por exemplo, se eu falo um, dois, pontos, dez, o X passa a ter os números de um até dez aqui. Os inteiros de um até dez. E o que é poderoso nessa história do R é que ele tem todas essas facilidades das linguagens funcionais. Por exemplo, ele vetoriza as operações, né? Se eu... Se o meu X aqui é um vetor que tem esses caras de um até dez. Na hora que eu falo duas vezes X, ele vai fazer isso elemento a elemento, né? Então, ele vetorizou a operação. Ele multiplicou por dois todos os elementos do vetor, tá? Para selecionar a entrada de um vetor, imagina que tem um vetor default do R aqui que é o letters, né? Que ele me fala as letras do alfabeto, tá? Já está... Já existe no ambiente sem você criá-lo. Imagina que você queira pegar apenas as letras 1, 3 e 5, né? Então, você passa o índice como um vetor de valores inteiros, tá? A primeira maneira de acessar isso aqui, né? Você passa e você vai obter as letras A, C e E. Uma outra ideia é você acessar usando o operador... Juntar com a ideia e juntando, né? Formando um Lego aqui. Então, usar o operador de sequência para pegar as letras de 1 até 5. Para verificar, faz sempre isso aqui, ó. Marca... Ah, isso aqui está me dando o vetor com os números de 1 até 5. Isso aqui está me selecionando as letras que têm índices. 1, 2, 3, 4, 5. Os índices do R começam no 1, tá? O que é bacana do ponto de vista matemático. Diferente de linguagem, sei lá, como C ou Python, que o índice começa no 0, né? Outra coisa interessante do R é que se você coloca um índice negativo, ele suprime aquela entrada, né? Então, letras menos 2 vai te dar todas as letras alfabetas com exceção da letra B. É isso que ele faz, tá? Então, esses são os jeitos básicos de você acessar as entradas de um vetor. Agora isso vai estender, vai ser estendido para outros tipos de objetos, né? É... Uma outra maneira é passar um vetor de valores lógicos. A gente já vai fazer isso aqui um pouquinho mais para baixo. Aí falando aqui de tipos de dados, né? Por exemplo, se eu falo raiz de 2 aqui, esse x agora... Deixa eu levar um pouquinho para cima para ficar mais fácil para vocês verem. Se eu falo x recebe raiz de 2, esse cara aqui eu pergunto o tipo dele, eu falo class para ele, peço a classe do objeto. Eu vou falar que é um objeto do tipo numérico, né? Então, essa função class, ela... Ela dá uma... Ela fala de qual classe que o objeto pertence. É uma linguagem orientada a objetos, né? Ela pode... Você pode criar, estender objetos de diversas maneiras aqui. Aqui, no caso, ela só está falando qual que é o tipo do objeto. Acho que seria equivalente eu falar o type of x aqui, ele daria uma resposta também para a gente. Só que aqui ele está sendo mais específico, né? Porque o tipo... A classe numérica, ela se quebra em dois tipos. Em double, para dizer que é um cara que tem parte decimal. E quando um cara que é só inteiro, né? Então, por exemplo, se eu falo x recebe 5. Se eu perguntar o type of x... Mas eu preciso falar que ele... Se é específico. Ele vai falar para mim que ele é um inteiro, né? 5L é para falar que é um inteiro longo aqui, tá bom? Então, essa type of é mais específica. Você... A ideia é que você aprenda um subconjunto de funções que te permita navegar aqui pela linguagem. E você vai acrescentando essas coisas, né? Então, por exemplo... O que dá para fazer mais aqui? Bom... Deixa eu ver, então... Ah, tá. Então, o primeiro tipo de dado aqui numérico, né? O segundo tipo de dado, a gente pode falar de coisas que são caracteres, strings, né? Então, por exemplo... No R você pode usar as aspas simples, apóstrofe ou aspas duplas, dá na mesma, como no Python, né? A gente convenciona de usar aspas duplas aqui. Então, aqui eu tenho um vetor que tem as vogais, né? De novo, se eu perguntar quem é esse cara, ele vai falar para mim que é o tipo character, tá bom? E eu posso acessar do mesmo jeito de antes, né? Então, eu quero só todas, com exceção da quarta vogal, eu acesso do mesmo jeito de antes aqui. Um outro tipo importante para a gente vai ser o tipo lógico. O R tem quatro tipos, né? Numérico, caracteres, que são as strings, os lógicos, os valores lógicos e os fatores. Um cara importante para a gente também aqui vai ser o tipo lógico, né? Por exemplo, se eu pergunto para o R, um mais um é igual a dois? Observe, eu usei igual, igual, né? Porque aqui não é um operador de atribuição, aqui é uma comparação lógica. Então, aqui ele vai falar verdadeiro para mim, né? E essas coisas podem ser guardadas em objetos aqui. Então, eu posso perguntar, um é maior que dois? Vai dar verdadeiro, né? Vai dar falso, perdão. Então, se eu olhar aqui o x, vai estar guardado falso lá, né? E se eu perguntar a classe desse cara, ele vai falar para mim que era um tipo lógico. Então, quatro tipos de dados. Numérico, strings, valores lógicos e os fatores. Fatores são muito importantes para a gente, por exemplo, codificar variáveis categóricas quando está construindo modelos de regressão, tá? Esse tipo de dado vai ser importante para a gente. Ele é como se fosse uma string, mas internamente ele é guardado como se fosse em níveis e você tem, de fato, na memória, ele é guardado com valores inteiros, tá? Ele é análogo ao tipo enumerado de linguagens como C. Então, aqui, o fator, para quem já mexeu com outras linguagens, né? Então, por exemplo, é homem, mulher, male, female, female. Esse cara aqui, quando é criado como um fator, se você olhar o objeto, né? Você vai ver que ele tem as strings lá, mas ele está entendido como níveis. Então, isso vai ser importante nos modelos de regressão, por exemplo, quando a gente vai definindo variáveis dummy e tal. Em algumas situações, você quer ser específico. O que você quer falar, tá vendo? Aqui, o nível basal ficou sendo o female e o nível 1 ficou sendo o male, né? Você pode trocar isso aqui na hora que você define o fator, dizendo explicitamente como é que você quer que seja a ordem dos níveis. Isso vai ser importante aí para, na hora de criar as dummies, as funções de criação de modelo, elas criam as dummies automaticamente, mas elas dependem de você codificar a coluna dos dados como fator, né? Então, agora você vai ver que mudou aqui, né? Antes, o nível basal era female, ele mudou para meio aqui, né? Tá bom? Então, esses são os quatro tipos de dados fundamentais do R, né? Ou você está trabalhando com número, com valores lógicos, com fatores ou com strings. São quatro tipos de dados, né? E aqui está tudo até agora, até esse momento, a gente guardou tudo em vetores, né? Uma coisa importante é que o vetor, como esse vetor x que está aqui, né? Ele é um cara homogêneo, no sentido de que ele não pode ter dois tipos de dados diferentes. Se você tenta guardar, por exemplo, um número em string no vetor, ele vai converter tudo para um tipo de dado só, usando regras que são meio intuitivas, né? Então, esses são objetos homogêneos. Um outro cara homogêneo, mas que a gente usa muito, por exemplo, a gente vai usar para fazer análise de componentes principais, são as matrizes, né? Então, o R tem todas as facilidades, deixa eu puxar um pouquinho para cima aqui. O R tem todas as facilidades para a gente fazer áudio de linear, está tudo aqui, né? Então, por exemplo, eu quero definir uma matriz quadrada aqui, que tem os números de 1 a 9. Eu só preciso falar o número de linhas, né? Como eu já sei que são os... Ó, se você marcar aqui, você vai ver que são os números de 1 até 9, tá? Então, ela vai ter 9 entradas. Se eu falo que o número de linhas é 3, eu não preciso falar que o número de colunas também é 3, porque ele faz a conta, né? Ele sabe que tem que ser 3 por 3 na matriz. Então, eu posso deixar só, por exemplo, o número de linhas aqui. Aqui ficou besteira, desculpa. Então, aqui, vamos ver, tá? Como é que eu acesso os elementos? Você pode acessar os elementos individualmente. Eu quero a entrada 1, 2, por exemplo, da matriz. Então, a entrada 1, 2 aqui vai ser linha 1, coluna 2. É o valor 4, né? Que está aqui. Mas eu posso combinar as coisas. Eu posso pegar, por exemplo, as linhas de 1 até 3 e tirando a coluna 2. Então, isso vai me dar uma submatriz, né? Então, eu peguei as linhas de 1 até 3 e suprimi a coluna 2, que é esse cara aqui. Então, você junta aquelas ideias de indexação, né? Para acessar as coisas. Aqui, uma outra ideia. Eu vou definir uma outra matriz Y. De novo, eu estou usando essa ideia de vetorização, né? Porque ele está multiplicando todas as entradas da matriz X por 2. Então, a matriz Y tem esses caras aqui, né? Que estão aqui. As operações de algebra linear mesmo estão definidas aqui com operadores especiais. Então, por exemplo, o produto de uma... Para dar o exemplo de 1. Conforme a gente for usando na aula, eu vou explicando para vocês. Então, X vezes Y é o produto das matrizes X vezes Y, né? Do jeito definido da maneira usual lá de algebra linear. Isso vai ser útil para a gente em algumas situações, tá? Então, vetores e... Então, olha só. Organiza as ideias assim. Quatro tipos de dados, né? Números, strings, valores lógicos ou fatores. Você vai falar, tá? Mas aonde que eu posso guardar esses quatro tipos de dados? Já viu dois lugares aqui. Vetores e matrizes. O que eles têm em comum? Eles são homogêneos. Todas as entradas são do mesmo tipo. Você não pode misturar tipos. Não pode misturar fator com número, com string, valor lógico. Ele vai acabar forçando que todos sejam do mesmo tipo se você tentar fazer isso. Mas, claro, quando a gente está fazendo análise de dados, isso nem sempre é o caso, né? Você pode ter uma coluna que são... Que é a nacionalidade do cara, que está codificada como uma string. E a outra que tem a idade, que está codificada como inteiro ou como um valor numérico. E a outra que tem a renda da pessoa, né? Então, por natureza, os dados que a gente usa para fazer modelos, eles são heterogêneos as colunas, né? Então, o objeto que faz isso no R para a gente é o data frame. Tem um outro objeto heterogêneo, super molusco, super flexível, que é a lista. A gente vai falar dele em algum momento. Mas hoje não. Então, olha só. Vou fazer uma função library aqui. O que essa função faz? Ela me importa funções adicionais, além das funções básicas do R, e também conjuntos de dados que podem estar contidos nessas bibliotecas. Em particular, tem um aqui que é um data frame, que são uns dados de preços de casa de Boston. A gente vai usar esse dado. Então, aqui estão as colunas dele. Aqui o basicão. Olha só. Então, tem uma coluna com índice de criminalidade, tem industrialização. Aqui, esse dado, ele vem de... Se você quiser saber mais o dado, você chama o help, né? Então, você vai lá. Interrogação Boston. Ele vai te contar um pouquinho a história desse data frame, tá? Ele é de um paper antigo aí, dos anos... Final dos anos 70. E ele fala... Ele estava tentando entender a relação entre preço dos imóveis e níveis de poluição, que são definidos por essa variável NOX aqui. NOX é um poluente, tá? Então, aquilo ali dá a concentração do poluente na área. Se você... Tem uma função bacana do R que se chama STR, que ela te dá a estrutura de qualquer objeto que você tem em mãos, né? Então, se você pedir STR do objeto, ela vai dar uma resumida nesse data frame pra você. Ela vai falar que tem... Que ele tem... 506... 506 linhas. Cada linha é uma unidade observacional aqui, uma unidade amostral. De fato, esse dado é agregado, tá? Não é que cada linha é uma casa, né? Ele é um agregado de casa, assim, de um pedacinho lá da... Da região. E ele fala as colunas, né? Então, olha só, interessante. Ele está observando que algumas são valores numéricos, outras são inteiros, né? E ele está dando uma resumida pra você. Então, assim, 506 observações de 14 variáveis, tá? Aí, coisas... Umas coisas básicas aqui que a gente pode fazer. Você pode resumir também o objeto. Ele vai te dar umas estatísticas descritivas. Então, por exemplo, ele está falando aqui que o... Que o medv, que é o preço mediano da casa, das casas, referentes àquela linha, né? Ele tem essa distribuição aqui. Ele te dá a mediana, te dá o primeiro quartil, o terceiro quartil, o mínimo e o máximo e tal, o valor médio também, tá? Dá pra calcular outras coisas aqui? Você fala, ah, mas não calculou o desvio padrão? Então, tem funções no R pra gente fazer isso. Eu posso pegar Boston, falar que eu quero por coluna. Usar essa função apply, que ela aplica uma função. Então, aqui... Essa apply, ela funciona assim. Você fala o objeto onde você quer aplicar a função. Você fala se é por linha ou por coluna. E você fala qual a função. Aqui eu estou usando a função standard deviation, tá? Ela está calculando o desvio padrão de cada coluna pra gente. Então, essas funções... Essas operações no R são muito legais, né? Porque você não precisa fazer loops pras coisas acontecerem. O que mais que tem aqui que eu poderia mostrar? Ah, uma coisa de... Um exemplo de filtragem, né? Pra gente entender como que funciona a filtragem básica dos objetos. Então, esse Boston, se eu perguntar aqui número de linhas, ele vai falar pra mim que é um cara... Perdão, deu problema aqui. Quando acontecer isso, você clica aqui, dá um escape, corrige a sintaxe. Lembra que você tem que treinar pra ficar bom na composição do código é observar ocorrências de vírgulas, aspas e parênteses, tá? É isso que, em geral, faz com que seu código fique quebrado, tá? Que ele não funcione. Então, eu tenho 506 linhas. Eu posso querer pegar esse cara e falar como é que eu pego só as linhas em que alguma coisa acontece. Então, eu posso colocar... Como é que eu acesso... Por exemplo, como é que eu acesso uma coluna individualmente? Eu uso essa anotação do dólar aqui, ó. Boston Dollar Indus. Isso vai me dar só a coluna que dá o nível de industrialização daquelas... Das casas, do banco de dados, né? Então, eu posso filtrar o banco de dados por um critério aqui, né? Eu posso falar que eu quero só as linhas que satisfazem que a industrialização é maior que 10. E eu deixo em branco pra falar que eu quero pegar todas as colunas, tá? Então, isso aqui vai me dar um sub data frame. Vai me dar um data frame que eu filtrei algumas linhas, tá? Eu posso guardar esse cara em algum lugar. E eu posso também pedir só pra ver as primeiras linhas dele. Dando o heads, né? Então, olha aqui. Só sobraram casas, né? Se eu perguntar, por exemplo, quantas linhas tem esse data frame agora... Ele vai me falar que tem 236 linhas. A ideia num tutorial desse é que você consiga ir digitando junto. Então, se tivesse uma maneira de projetar numa tela e trabalhando no computador em outra tela, tá? Então, isso aqui... Você também pode pegar o fim do data frame aqui. Afinal, eu pedi o tail dele e vai te dar as últimas seis linhas. Tá bom? Então, esse é um jeito de filtrar o data frame. Você tem funções de plotagem desde coisas básicas até coisas bem sofisticadas aqui. Então, por exemplo, vamos ver aqui. Imagino que eu quero simplesmente plotar... Tem duas variáveis interessantes, né? Rm, que é o número de quartos da moradia. E esse medv, que é o preço, né? Então, a gente espera que tenha algum tipo de relação entre essas variáveis, né? Vamos plotá-las aqui para ver se a gente consegue enxergar. Então, vou falar que no eixo x eu vou colocar o número de quartos. No eixo y eu vou colocar o preço mediano aqui da casa. Então, você vê que é uma relação com um jeitão aqui, né? Então, uma variável que conforme o número de quartos cresce, você tem um aumento do preço mediano aqui. Mais ou menos essa relação. Então, daria até para dizer que ela forçar a barra e falar que ela tem um jeitão linear aqui no meio, né? Daria para falar isso. Uma coisa importante no R é que, em geral, você tem mais de uma maneira de fazer a mesma coisa. Isso não é uma coisa para te assustar, tá? Na verdade, isso acaba trabalhando a seu favor. Por exemplo, a própria função plot, ela tem uma interface que ela usa a noção de fórmula, né? Se eu pego no R e falo assim medv... Vou fazer direto aqui no plot. Se eu falo medv tiozinho e eu falo rm, isso aqui é como se fosse um tipo de modelo de regressão em que a variável y aqui, a variável resposta, é o preço das casas. E a variável preditora ou explicativa é o número de quartos, né? Aí, se você fala aqui data boss, você vai ter o mesmo gráfico de antes, né? Então, vou tirar aqui só para... E vai te imprimir exatamente o mesmo gráfico, tá? E, claro, ele faz coisas... Ele faz coisas multivariadas, assim, muito fácil, né? Então, vou imaginar, por exemplo, que eu quero plotar todas as linhas. Então, olha só, eu não coloco nada aqui, né? Eu deixo em branco. Eu pego as colunas de 1 até 3. E se eu falo simplesmente um plot assim, ele vai plotar essas variáveis uma contra a outra. Vamos pegar mais aqui, que dá para fazer. Então, ele faz um scatterplot aqui de uma contra a outra, né? Um pairplot, como a gente fala. Então, aqui estão as variáveis. Você quer entender, por exemplo, a relação entre industrialização e a criminalidade? Você tem aqui, tá? Então, eu tenho bastante facilidade de gráficos. Tem uma biblioteca mais avançada para gráficos, que é a ggplot, que a gente vai acabar falando dela também. Mas começa trabalhando com essas coisas básicas, né? Então, eu aprendi a fazer os gráficos, sei lá, você quer fazer um boxplot de uma das variáveis. Por exemplo, esse nível de poluição, que é a coluna NOX, NOX, né? Tá aqui um boxplotzinho dela. Tá? Essas coisas são bem flexíveis. E para terminar, aqui a gente tem um... Por exemplo, como é que a gente cria um modelo de regressão linear, né? Tem uma função LM, de linear model. Aí você passa uma fórmula. A anotação é assim. Eu falo a variável resposta aqui. Tio e as variáveis que eu quiser, como sendo preditoras, eu escrevo aqui do outro lado, usando o sinal de mais, né? Se você coloca um pontinho, significa que você está fazendo com todas, né? Então, data igual a Boston. Isso aqui ele ajustou o modelo de regressão linear. Se a gente pedir aqui, ó, o sumário desse negócio, vão aparecer os resumos usuais aí, né? Então, esse estimate aqui é o beta chapéu da variável correspondente. E com esse erro padrão aqui, a gente pode montar um intervalinho de confiança para ele. Esse é a probabilidade aqui, ó, um p-valor que está testando a hipótese do coeficiente correspondente ser igual a zero, né? Então, sempre que tem valores pequenos aqui, essa hipótese, ela está... Ela está rejeitada. O que mais que a gente tem aqui? Tem r², né? Tem r² ajustado. E também teste f, que testa se todos os coeficientes são iguais a zero. E o respectivo p-valor de um teste f básico aqui. Então, é assim. Aí, se eu quisesse, por exemplo, fazer um modelo de regressão em que eu falo de maneira mais específica as variáveis preditoras, eu falaria, então, a resposta é o preço das casas, medv. Eu poderia falar, por exemplo, que eu quero que seja rm mais a poluição. Então, rm é o número de quartos, a poluição, mais a taxa de crime, mais eu posso colocar uma interação aqui, ó, entre crime e poluição. Então, esses dois pontos é para colocar uma interação entre essas duas variáveis, né? Inclusive, essa anotação é bastante rica, tá? Dá para a gente ir estendendo essas coisas aqui. Aí, eu falo aqui qual que é o dado. Agora, eu fiz um segundo ajuste, né? Então, fit2 aqui, se eu pedir um resumo, vão estar aqui. Então, agora eu tenho lá uma variável que é uma interação entre poluição e crime, e essa aqui é a estimativa do coeficiente, tem um valor negativo, né? E esse é o basicão. Então, vamos dar uma recapitulada aqui. A ideia é que você digite essas coisas, vá parando o vídeo e vá dando uma praticada. Então, olha só. Primeira ideia básica, né? Usar o R como uma calculadora. Como é que eu rodo a linha? Ctrl, Enter. Segunda coisa, se eu tenho uma linha, eu posso marcar aqui com o Shift e seta, posso marcar só um pedaço dela e rodar só aquele pedaço dando Ctrl, Enter. Isso ajuda demais, tá? Então, outra ideia é guardar o valor em uma variável. Uma coisa interessante, o R não tem um tipo escalar, tá? Tudo é lista. Por isso que você vê que aparece esse número 1 aqui, né? Porque é uma lista de tamanho 1. Então, para ele não tem um tipo escalar. Tudo é lista para ele, né? Tudo é vetor aqui. Então, olha só. Aqui tem a ideia de criar um vetor usando o operador de concatenação, que é esse Czinho. Tem a ideia desse operador de sequência. Essa ideia aqui é super importante, a ideia de vetorização. De que se eu faço uma operação em um objeto que tem mais de uma coisa lá dentro, ele faz em todas as entradas. Ele está multiplicando todas as entradas por 2. Aqui tem as ideias básicas de como é que eu acesso entradas individuais. Então, eu passo valores inteiros para os índices, seja como um vetorzinho ou usando um operador de sequência. Ou uso sinal negativo para tirar entradas, tá? Aí aqui os tipos de dados. Então, numérico, strings e valores lógicos. E o cara que é importante para fazer estatística, né? Fator. Aí se fala, ah, mas até agora você está guardando as coisas só em vetores. É, eu posso guardar em matrizes também. Em algumas situações eu vou precisar disso. É bastante rico. E muito rápidas as operações com matrizes no R, né? Por baixo ele usa uma biblioteca chamada LAPAC, que faz essas operações matriciais em alta velocidade. Então, definir uma matriz, acessar os elementos individuais. Aqui eu defini uma submatriz. Aqui a ideia de vetorização com matriz, né? O 2 está multiplicando todas as entradas. Aqui a operação tradicional de produtos de matrizes. Tem todas as outras. Você pode procurar a inversa da matriz. Você pode fazer decomposição em valores singulares, né? SVD. Pode fazer tudo. Está tudo pronto aqui para a gente. Decomposição em espectral, né? Então você, por exemplo, ah, como é que eu faço a decomposição em espectral aqui? Você vai dar um help aqui, ó. Igen. Ele vai te dar a função. Ele vai falar como é que essa função funciona. Uma coisa importantíssima para trabalhar com R é aprender a navegar bem nessa documentação. A documentação é muito legal, impecável, muito bem feita. Em geral, no final, ela tem um exemplinho aqui, ó, para você rodar, tá? Então, é muito bacana. E é legal que ela tem uns links para outras coisas. Ele vai falar, ah, se você está fazendo decomposição espectral, já está falando aqui da decomposição em valores singulares. Decomposição de Cholesk, a decomposição QR, né? Que a gente usa para fazer diversas coisas aqui. Para fazer diversas operações interessantes em algebra linear, né? Cholesk vocês devem ter usado na análise multivariada, né? Enquanto está trabalhando com a normal multivariada. A SVD é o cavalo de batalha para fazer algebra linear, né? A gente vai acabar usando aqui. Aí tem uma ideia aqui que é você carregar bibliotecas externas com essa função library, tá? Se você, ah, mas eu não tenho a biblioteca, né? Você pode instalar, então. Se eu não tivesse aquela biblioteca ali, você poderia instalar ela. Install.package, você falaria aqui e instalaria, tá? Eu não vou instalar aqui porque essa já está instalada para mim. E aí a biblioteca ela vai te trazer o quê? Funções adicionais, mas também pode trazer dados. No caso aqui ela trouxe esse dado de casa de Boston, né? Então a gente usou essa função str, que é a função que todo hacker de R sabe. Que ela dá a estrutura do objeto, né? Então ela me resume o objeto com um objeto qualquer que eu tenho aqui em mãos, tá? Ela dá uma explicada no que que é o objeto. E uma outra coisa interessante é observar o polimorfismo aqui, né? Que você vê essa summary aqui, ela está fazendo a estatística descritiva das colunas, né? Já aqui embaixo, a mesma função summary está fazendo um resumo do que aconteceu do ajuste de um modelo. Então essas funções, elas são contextuais. É o que a gente chama de polimorfismo aí em computação, né? A mesma função, ela pode se comportar de maneira diferente dependendo do tipo de objeto que você passou para ela, tá? O R tem esse mecanismo de objetos embutido aqui dentro dele. O que mais tem de ideias aqui? Bom, plotes básicos, a gente vai explorando isso nas aulas, né? Ajuste de modelo de regressão aqui. Então essa ideia do pontinho é a ideia importante, que você falar todas as variáveis com exceção da variável que eu coloquei à esquerda aqui. E aqui essa ideia de como é que você pode construir uma fórmula mais rica, né? Você pode colocar, fazer uma coisa polinomial aqui, colocar crime ao quadrado também e criar um modelo, tá? Esse é o básico, se você brincar... A ideia é que vocês trabalhem com o R, assim, de uma maneira meio lúdica, né? Porque o computador, ele funciona como um laboratório. Você vai mexendo aqui e não se estressar quando você erra, assim, tá? Porque isso é péssimo, você vai travando o seu desenvolvimento aí. Então relaxa, é um negócio super flexível. Você troca aqui as coisas e vai experimentando, tá? Ao longo das aulas a gente vai programar em todas elas praticamente a partir da segunda, tá? O que você precisa é ter instalado direitinho para a segunda aula, de quinta-feira. E ter essa facilidade em casa de estar assistindo a aula numa tela e usar o computador na outra. Se der para fazer isso, isso vai ficar bem rico. Se não der, você vai ter que usar o vídeo no pós-aula para fazer essa operação. Então o básico do R é isso. Eu vou subir esse vídeo para vocês lá.